E aí galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez E hoje eu vou assistir a um vídeo Não muito novo, mas É um vídeo lá do WadaFuckBank, tem muita gente Tá pedindo pra eu assistir E ele se chama, deixa eu ver aqui Audácia, lá com participação Do DJ Ronaldo RS Então vamos lá né, 1, 2, 3 Hey, não tira esse boneco De macumba daí, eu não me registrei No Skype pra ver isso Mestre, ela me chamou de boneco de macumba Não deu ouvir Essa ignorância Pois ela é ignorante Agora vai lá com os mortais E aí? E aí que nada demais tá acontecendo na minha vida Tá tudo a mesma bosta de sempre Sério? Aham Põe glitter na boca Sabe o boneco de macumba que tu jogou pra longe? Sim Não tô lembrada de qual madrugada fria eu tive que sair pra comprar essa merda É que ele é um marco Da minha Independência Foi com o meu dinheiro que o Namjoon comprou Ah, entendi Como é que tão as coisas aí sem mim? Até agora tá tudo normal Que bom Só muda Que eu não tenho ninguém pra compartilhar As minhas zoeiras E onde cê tá? Tô em Caraguatatuba Ah, sério? Eu devia tá em Paris agora Mas parece que a Big Hit ficou gravada de desgraça E pariu no meu salário, sabe? Nossa amiga Eita Sabe, eu tava pensando Em te comprar uma passagem pra você Comigo e com o Rosuque Pra Acapulco Já bebi muito do teu veneno pensando que era água, tá, Teyran? Quem nasce trouxa Tende a fazer trouxice Verídico Tá bom Mas o tratamento, convivência com o Quim Terran Te ajuda a deixar de ser trouxa, sabe? Churubela Ouve esse mimimi pra mim Porque eu não tô com paciência Se ele soubesse falar Ele concordaria comigo Ele sabe falar assim Quer ver, ó Sopa minhas bolas de pano As suas bolas são falsas, bichinho Eu já engoli muita falsidade na minha vida Só espera Eu acho que você engoliu outras coisas também, né, fia? Tô esperando Vai checar os seus e-mails Ai, meu Deus, Glória Glória O que eu disse? O que eu disse? O que foi, menina? Eu vou pra Acapulco, porra Mentira Tô se junto? Não Ou Não agradece, não, Bia? Véi, valeu aí, tio Na moral De nada Alguém precisava carregar minhas malas, então Pois é Você não acha que é muita coisa pra uma Neide só? Como assim? Eu acho que tu precisa de um Junkoo Você tá querendo morrer jovem, né, Neide? Olha, se o problema for de mim, esse problema não existe Porque a gente vai saber longe Não é como se ele aparecesse toda vez que eu mencionasse o Junkoo Não Olha, amiga, a sua sorte é que A minha fonte de energia É trita Então eu vou falar com o Junkoo Ah, que bom Ei, ei, ei Puseram muito açúcar no Instagram e você perdeu o único neurônio que você tinha, seu jumento Eu já disse que você não vai na casa daquela menina Só mesmo Amigo, o que é que... Tá... O que é que tá acontecendo aí? Qual que é a treta da vez? O Felipe, meu irmão de 16, disse que quer sair pra jantar com uma menina a essa hora da noite E ele ficou putinho porque eu não deixei ele ir Você fez bem, amiga Sabe por que... Tá certa Antigamente, a essa hora, a fome costumava subir mesmo Mas hoje em dia Nesse horário que sobe é piroca Exatamente Junkoo voltou do treino Bora passar no quarto dele? Trocar umas ideias sobre a viagem? Tá bom, só que ele não pode me ver porque eu tô parecendo uma lhama com raiva Eu vou cobrir a tela da câmera e colocar aquele aplicativo que altera a voz que você me passou Pera aí Mano, esse trabalho de dublagem do Wadafuck Bain tá incrível, véi Me chama de Google Tradutor e me deixa dominar a sua língua Aderi É pra lá Eu queria saber como é que eles conseguem esses arquivos, véi A única coisa relacionada a palhaço aqui vai ser o seu nariz vermelho de sangue Se você gritar comigo outra vez Eita Abre antes que eu vá embora Calma, Junk, eu tô de cosplay de Adão, só que sem a folha Como assim, cara? Você tá pelado? Então abre Antes que eu arrompe Não vai arrobar nem a porta não, tio É loucaço? Ah, você colocou roupão? Deseretei Brochei legal Se o Dimit pegar aqui no meu quarto, eu estar de roupão, me dá 1% de chance de sobrevivência Ele não ia descobrir nada, amigo Eu sei como é que você quer me buscar Eu vou te dar um coiço Parça, eu sinto informar, mas tem demônios no seu celular Não, é só um aplicativo Aplicativo cacete, se for é do demônio Olha o bullying Por que a tela do seu celular tá preta, então? Poxa, eu sei lá Pergunta pro cara que fez o aplicativo Tá, e por que ele gritou? Como é que é? Tá surdo? Eu quero saber por que o aplicativo gritou Bom, o irreflexo Gostoso Mano, na moral, se eu visse um clone meu na rua, eu pegava de jeito Que nojo, mano Que nojo O aplicativo gritou porque ele tem inteligência avançada Cala a boquinha Ah, é? Uhum E quando eu ameacei levantar tua toalha, ele gritou de tesão É, faz sentido Me sinto exposta Outro fato interessante do aplicativo É que ele consegue Adivinhar Coisas Consegue, é? Também quero saber isso Lógico que consegue Error 404 O sistema não conseguiu identificar aonde você quer chegar com isso É só tu passar os dados da sua conta que tem dinheiro suficiente pra comprar uma passagem pra Acapulco Ah tá, consigo sim Viu? Tá, só porque eu sou curioso É dois, três... Beleza, agora eu preciso do seu RG Pra? O app vai usar o Wi-Fi pra descobrir o teu perfil através da proximidade do RG Na gaveta Hã? Qual das? Segunda Debaixo dos pornô? Da cultura erótica Pronto, agora o app vai desenhar coisas Cultura erótica Vou começar a usar esse tema agora Não é o único app com essa informação não, miga Você tem 18 anos Você tá lendo na Wikipédia, né safada? Tem uma mochila atrás de você Não tem não? Claro que tem porra Claro que não Chupa, otário Eu não disse Como é que desinstala essa porra aqui? Hein? Eu sou desinstalável Cala a boca Vem calar com a sua É o seguinte, mano Eu, você, o Hossuk e a Neide Vamos pra Acapulco Amanhã de manhã, falou? Olha o cara de... Que? Não conta pro Dimin Pelo amor de Deus Vai ser boa essa viagem Eu vou relaxar, curtir umas festas E conhecer a Neide melhor Já que o Dimin não me deixa ficar nem um metro perto da garota Meu Deus Tu quebrou a mesa Vou contar pra mãe Você tá fundido What the... Que porra é essa aí? Tá combinado então, né? O voo sai às 6 horas da manhã, parça Chegue a tempo ou a gente vai sem você Eu não sou você não, filho Tá, agora tá viajando Mano, esse... Eu tô falando pra vocês Um trabalho de dublagem do... Do Wadafuck Bank também É incrível, velho É incrível Incrível Que música é essa, velho? Eu quero conhecer mesmo a melhor Eu quero conhecer essa música melhor É interessante Que idiota Que idiota Que idiota Como é que você conheceu ele? Vem Ele foi levar a gente pra Playland Vem Ele é chave, mano Além de ele parar o brinquedo tubo Ele ainda me deu a oportunidade De incluir uma obra exclusivamente minha No cara o quê? Uma obra sua Essa eu quero ver Só lacrando, os cu? O Big Hit é o fluxo Caralho Cacete Ó Ó Ó Ó O Rap Monster Eu demorei pra sacar que era ele Mas eu reconheci, tá? É o único que eu sei o nome É o único que eu consegui decorar o rosto E não demorou pra trutar dar umas piruetas Geral começou a ficar louco da cabeça Jango lá pôr no chão Nosso cão quebrou a mesa Jim deixou cair máscara de Madre Teresa Namjoon resolveu plantar cypher dentro do lustre Como ele chegou até lá não me pergunte Pensei que o Yonge ia bancar o Maduro Mas gritando em fire Tacou fogo em quase tudo Porém que chamou minha atenção Foi o parque de mim Rebolando até o chão Meu olhar garente em minha direção Mano, eu quis outra vez Olha isso Depois disse pra ele Disse o quê? Mas que? Mas que? Mas que? Mas que? Mas que é o da ser essa? Que raba mais grande Para uma tão pequena festa Princeso você precisa de mais espaço Tu vai encontrar o universo no meu quarto Mas que? Mas que? Mas que? Mas que o da ser essa? Que raba mais grande Para uma tão pequena festa Princeso você precisa de mais espaço Tu vai encontrar o universo no meu quarto Incrível, mano Tu vai encontrar o universo no meu quarto Nós vai do lado e pro pesado Nós é big hit otário Nós vai do lado e pro pesado Nós é big hit otário Nós vai do lado e pro pesado Nível alcançado Assassino da cultura brasileira Uau! E eu queria aproveitar essa vitória Até jogar na cara do recalcado Que eu nasci para ela Não gostou, pode chorar Já chega, calabucar Eu não tenho mais palavras Para descrever o quão incrível Eu acho o trabalho do pessoal Do WTF Benton As paródias deles são incríveis Me fazem gostar mais das paródias deles Do que das próprias músicas do BTS Que eu gosto muito Os vídeos de redublagem, mano Tanto esse quanto aquele lá na neve Que eu não lembro o nome, me desculpa Foda, velho Genial, genial O nível de detalhamento O nível de cuidado que eles têm Para cada palavra que eles vão utilizar Na dublagem Para cada tomada que eles vão utilizar Na parte da conversa teoricamente No Skype O cuidado que eles têm de usar O que está acontecendo no vídeo Realmente Só que em um sentido Completamente diferente, velho Para gerar comédia É incrível É incrível Eu realmente aqui Eu tenho que bater palma, velho Porque o vídeo mesmo longo De 12 minutos Ele me treta Do início ao fim E para completar a porra Desse funk aí no final Vou nem falar nada Desse funk Vou nem falar nada, tá? Vou nem falar nada Eu só acho que eu errei De ter esperado tanto tempo De gravar minha reação Nesse vídeo Porque eu acho esse vídeo Sensacional Bom, galerinha Não se esqueça de curtir Se inscrever e compartilhar Esse vídeo com seus amigos Muito obrigado, meus assistos Não se esqueça também Que as sugestões de vídeos Têm que ser enviadas Pelos comentários do YouTube Ou pelo Twitter, beleza? Também quero pedir Para que vocês cliquem aí No sininho Para receber a notificação De todos os vídeos Que vão sair aqui Vão sair aqui nesse canal Espero que vocês tenham gostado Da minha reação Thank you E até o próximo vídeo